Música Lote número 12 empregão CG 160 Start 2021 tá na tela e na passarela eu tenho uma oferta de 8.300 Fala magrinho 8.300 eu tenho por enquanto 8.300 é oferta 8.300 eu tenho dos desalho 8.34 8.400 eu tenho 8.400 e quem dá mais 8.400 é oferta por enquanto é 20.21 a Start CG 160 8.400 é uma oferta por enquanto 8.400 e quem dá mais 8.400 tem buzina magrinho tem buzina 8.400 eu tenho na CG tem 8.400 e quem dá mais 8.400 eu tenho por enquanto 8.400 oferta 8.400 eu tenho por enquanto 8.400 8.400 eu tenho mesa empregão 8.400 empregão Ah não não menos aí ó é uma Start 2021 Cléber Rufino de Santo André mandando 8.400 e quem dá mais 8.400 eu tenho Do Luma alguém mais que 8.500 agora 8.500 é o Dicó de São Paulo mandando oferta 8.500 eu tenho e 6 agora 8.600 RB participações de Itapeva 8.600 eu tenho por enquanto 8.600 8.600 é oferta E se não mais eu vou vender 2.000 e 2.000 e 8.600 reais a maior oferta é o lote 12 8.600 vendido Lote número 13 empregão Tchau CG 160 fan 2021 Tá na tela tá na passarela e o lote 13 funcionando faltando algumas peças Olha lá 7.100 reais eu tenho por enquanto 7.100 é do Grayson 7.100 é oferta por enquanto 7.100 é do Pneu tá slick hein troca o pneu 7.300 eu tenho por enquanto 7.300 é do Machado de Minas Gerais 7.300 eu tenho 7.400 agora 7.500 é oferta por enquanto 7.600 e 7 7.700 8.900 eu tenho por enquanto faltando peças 7.900 é oferta por enquanto 7.900 8.000 8.800 8.800 8.800 8.100 8.100 8.100 eu tenho 8.100 eu tenho na Fã e vou vender Do Luma 8.100 é oferta por enquanto 8.100 eu tenho E se não mais eu vou vender e 2.300 agora E 4. 8.400 uma é o Bob louco 8.400 eu tenho por enquanto 8.400 eu vou vender Do Luma 8.400 e 6 agora 8.600 do Luma Latino Show 8.600 eu tenho por enquanto 8.600 é oferta E se não mais eu vou vender Do Luma 8.600 e 8.600 reais A maior oferta 8.600 Vendido Lote número 14 CG 160 Titã 2021 Tá sem o filtro de ar Eu tenho uma oferta de 10.000 reais eu tenho 10.000 reais eu tenho de Formiga Minas Gerais É um fiel fiel mentiroso 10.000 reais eu tenho por enquanto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 e 10.000 e 10.000 10.000 eu tenho por enquanto 10.000 10.000 reais eu tenho por enquanto 10.000 reais eu tenho de�� de ouvidro na oferta É um outro de Santo Antônio Dole uma, Indaiatuba mandando oferta 10.500 eu tenho por enquanto 10.500 e 6 agora Dole uma, 10.600 eu tenho por enquanto 10.600 e oferta 10.600 eu vou vender Dole duas e sete Dole uma, 10.700 eu tenho por enquanto 10.700 e oferta 10.700 eu tenho e vou vender E oito, dole uma, 10.800 eu tenho por enquanto 10.800, 14 é o lote 10.800 eu vou vender Dole duas e 10.900 10.900 Uma, entrou mais uma briga É o Cleverson, 10.900 eu tenho e vou vender Dole duas, cadê o fiel E 10.900 reais A maior oferta Vendido Infiel Lote número do lote número 15 Ao lote número 28 São veículos da Tóquio Marine É Tóquio vendendo Lembrando que IPVA 2022 Está pago Está pago É tudo pago pela Tóquio Marine Está na tela Lote número 15 É uma CG 160 van 1818 Sinistro Pequena monta Está lá É... Vai É isso aí Pequena monta CG 160 van 1818 Coloca umas coisas aqui Que eu vou fazer Está lá Sinistro de pequena Monta IPVA pago 8.400 reais Eu tenho por enquanto 8.400 8.400 eu tenho do Cleber Rufini Que ainda mais 8.400 É oferta por enquanto 8.400 E vou vender Do Luma 8.400 eu tenho por enquanto Na van 1818 8.400 eu tenho E vou vender Doni 2 E 8.500 Do Luma 8.500 é oferta Por enquanto 8.500 8.500 eu tenho do Grayson E vou vender Doni 2 É o lote número 15 E 8.500 reais A maior oferta Vendido Lote número 16 Na tela É uma CB300R 1313 Está na tela Eu tenho uma oferta De 5.700 reais Eu tenho por enquanto 5.700 de Jaguari Jaguariava Jaguari Aiva no Paraná 5.700 eu tenho por enquanto 5.700 5.700 é do Sandro E quem dá mais É um lote número 16 É uma Honda CB300R 1313 5.800 5.800 eu tenho por enquanto 5.800 5.800 A maior oferta Por enquanto E quem dá mais Modesto cara 5.800 eu tenho E autorizou Eu vendo Do Luma 5.800 eu tenho por enquanto 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000 Do Luma 6.000 reais é oferta Por enquanto 6.000 eu tenho na CB E se não há mais Eu vou vender Do Luma E 6.100 Do Luma 6.100 eu tenho 200 Do Luma Dodô 6.200 é oferta Por enquanto 6.200 E 3 Do Luma 6.300 eu tenho Vou vender Do Luma 6.400 reais Vendido Lote número 17 Empregão Suzuki Bandit 6.500 6.500 12.13 Sinistro Pequena monta IPVA Pago 14.200 reais Eu tenho por enquanto 14.200 é da Franca Elétrica de Jaguariuna 14.2 14.400 14.400 eu tenho Por enquanto 14.400 e 6 14.600 Oferta por enquanto É uma bandite 650 12.13 Pequena monta E 6.8 É do Jotinha 14.800 eu tenho Por enquanto 14.8 Jotinha Júnior 15.000 do Neveio 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.200 Oferta por enquanto 15.200 15.200 15 Pequena monta E 4 15.400 15.400 15.06 15.600 15.600 15.600 15.600 E quem dá mais 15.600 15.600 15.600 15.000 15.800 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Reais eu tenho e vou vender Dole duas e dezesseis Mil reais e duzentos Dole uma, dezesseis e dois Eu tenho e quatro, dole uma Entrou mais uma briga, dezesseis e seis Dole uma, Brasil Douglas Dezesseis e seis, uma Dezesseis e seis é do Jotinha Junior E se não mais eu vou vender Dole duas e dezesseis Mil e seiscentos reais e oito Dole uma Dezesseis e oito é de Mauá Dezessete mil, dole uma Santo André mandando oferta Dezessete mil reais eu tenho por enquanto Dezessete e se não mais eu vou vender Dole duas e Dezessete mil reais Amar oferta Vendido Lote número dezoito empregão É uma CBR seiscentos Cinquenta F quinze dezesseis Sinistro, pequena Monta, é só filé Da Tóquio, dezenove mil Reais eu tenho dezenove e quinhão, vinte mil Vinte mil reais a oferta por enquanto Vinte, Rafael de São Miguel do Iguaçu E quinhentos, vinte mil e quinhentos eu tenho por enquanto Vinte mil e quinhentos, vinte mil e quinhentos eu tenho vinte e um Vinte e um e quinhentos a oferta por enquanto Vinte e um e quinhentos, vinte e dois mil Vinte e dois eu tenho de vinte e dois e quinhentos Vinte e dois e quinhentos a oferta por enquanto Na CB, vinte e dois e quinhentos eu tenho Pequena monta, IPVA pago Vinte e três e quinhentos eu tenho por enquanto Vinte e três e quinhentos Vinte e três e quinhentos, vinte e quatro e quinhentos também 24 e 500 eu tenho por enquanto na CBR 650F 15 e 16 25 mil reais é oferta por enquanto 25 e 25 mil reais eu vou vender Pequena monta Dole uma 25 mil reais eu tenho e 500 Dole uma 25 e 500 eu tenho por enquanto 25 e 500 é oferta 26 mil Dole uma 26 mil reais é oferta por enquanto IPVA pago 26 eu tenho e vou vender Dole duas E 26 e 500 Dole uma 26 e 500 eu tenho por enquanto 26 e 500 é oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 26 mil e 500 reais Amar oferta Vendido Lote número 19 empregão Yamaha Enmax 19 e 19 Sinistro Pequena monta Eu tenho uma oferta de 9 mil e 500 reais Eu tenho do Drubis 9 e 500 é oferta por enquanto 9 e 6 9 mil e 600 eu tenho por enquanto 9 e 6 e que ainda mais 9 e 600 eu tenho 9 e 6 É oferta 9 mil e 600 reais eu tenho na Enmax E 7 agora 9 e 700 eu tenho por enquanto 9 e 7 9 e 700 eu tenho 9 e 8 9 e 800 eu tenho por enquanto 9 e 8 9 e 9 e 9 e 9 e 900 eu tenho por enquanto 9 e 9 e 9 e vou vender Dole uma 9 e 900 eu tenho por enquanto É de Jundiaí 10 mil Dole uma 10 e 10 mil 10 e 10 mil eu tenho Pequena monta E 100 Dole uma 10 e 100 eu tenho na Enmax 19 e 19 10 mil e 100 reais eu vou vender Dole duas E 10 mil e 100 reais Amar oferta 10 e 100 Vendido Lote número 20 Empregão Dá pra City com 31314 Sinistro Pequena monta 6 mil reais eu tenho do William 6, 6 mil 6, 6 mil 6, 6 mil Quem dá mais 6 mil reais é oferta Por enquanto 6 mil 6 mil reais eu tenho De Mauá Sinistro Pequena monta City com 31314 É uma 300 6 mil reais eu tenho por enquanto 6 mil 6, 6 mil 6, 6 mil E autorizou eu vendo Dole uma 6 mil reais eu vou vender 6 mil reais Amar oferta por enquanto 6 e 100 Dole uma 6 e 100 é o Bud 6 e 100 Eu tenho 6 e 100 a oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 6 mil e 100 reais Amar oferta de Santandrã 6 e 100 Vendido Vendido Lote número 21 na tela CG 160 Pan ESDI 16 16 de leilão 6 mil E 500 A oferta Quem dá mais 6 e 500 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 6 mil e 500 eu tenho de oferta 6 e 500 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 6 mil e 500 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas 6 e 6 mil e 500 reais E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Não mais 5 mil e 400 eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 5 mil e 400 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma 5 mil e 400 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 5 mil e 400 reais É venda E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender E aí